Um assunto sempre muito importante, algo que está, graças a Deus, se debatendo na sociedade, coisa que outrora não se fazia, é a questão da igualdade racial. E aqui na OAB, com o presidente Renato, a gente conversou muito. E hoje eu vou conversar com a doutora Naila Costa, que é vice-presidente da comissão. Primeiramente, um prazer tê-la aqui. Prazer, prazer, agradeço por ser recebida. Então, Naila, nós estamos aqui sempre, a gente sempre debate as questões, são questões estruturais, elas passam por várias frentes econômicas, sociais, e acabam sempre com problema racial. Mas a sociedade, a gente tem sentido que está se debatendo mais, e a gente tem com isso ganhos. Mas ainda está bem distante de uma boa solução. É, mas é muito importante ter esse debate, porque é uma forma, por exemplo, que nem a OAB, está interessada no tema e está tendo uma atuação bem ativa nesse sentido, é de grande importância porque acaba elaborando ações afirmativas para que a gente consiga não acabar com o problema da desigualdade racial, que é um processo muito grande. A gente nunca vai demorar muito para a gente conseguir falar em democracia racial hoje em dia. Mas ter a participação de órgãos como a OAB dentro dessa luta é muito importante para que, além das pessoas se sentirem acolhidas, que até então muitos advogados negros, quando vêm a OAB, acabam falando, talvez não seja um lugar para mim, talvez não tenham espaço para ser ouvido. E a gente consegue perceber que aqui em Santos não. Aqui em Santos a gente consegue trazer esse tema de igualdade, a gente consegue discutir esse tema com a diretoria para que, de fato, a gente consiga fazer a diferença, não ficar só naquilo que é a aparência, o bonito para se ver, mas na prática não acontece nada. É, são temas que ganharam também, por exemplo, a Constituição de 88 trouxe algumas boas inovações, mas quando a gente tinha, na prática, muito poucas ações. A rede social, ela deu uma acelerada, mas também deu uma tumultuada. As pessoas, às vezes, confundem os temas e, enfim, fica ali o muro das lamentações e pouca ação. Então, tem o lado bom e o lado ruim. As ações, elas têm que ser efetivas e, quando a gente fala da casa da OAB, ela é uma casa igualitária. Mas não adianta a gente falar que é igualitária se não tiver ações que demonstrem que são igualitárias. E isso é o que eu acho que a comissão faz. Ela traz assuntos importantes com relação ao quê? Pô, ainda racismo, não importa onde seja, é dentro de sala de audiência, enfim. Todos os sistemas têm que bater realmente para que as próximas gerações nem olhem para trás e falem ali estava errado e hoje está certo, né? É, tem uma fala, você estava comentando isso sobre o racismo do crescente, né? Tem até uma frase, não é um jurista, né? Mas ele é famoso, o Smith, que ele diz que o racismo, ele não aumentou. Ele só está sendo gravado. Que hoje em dia, justamente, né? Justamente com as redes sociais, esse tipo de coisa, a gente acaba vendo mais casos. E justamente por estar vendo mais casos, eu acho que algumas pessoas acabam se sentindo, não posso falar a palavra certa, não seriam constrangidas, mas as pessoas passam a não querer se calar tanto e conseguem até ver essa situação, assim, desigualdade. É, mas as pessoas estão um pouco mais reflectivas, nós temos a nossa, na nossa história mesmo, vamos falar de artes, você estava falando aqui, nós tivemos grandes expoentes ali que lutaram e foram ícones de uma época que só, que é o Grande Hotel, nós temos ali na música o Cartola, que falava sobre isso, o Mussum, que era na comédia, mas era um sambista, também falava sobre racismo, porque era uma coisa interessante do Mussum, porque no programa havia deboche e ele depois sempre se pronunciava, aqui é uma coisa, mas isso é que também é para trazer um tema que as pessoas antigamente levavam como normal, não é, nos Estados Unidos também, os Estados Unidos passou, talvez é distinto daqui, porque lá era mais ostensivo e aqui é mais velado. São racismos que acontecem dos lados, lá era mais ostensivo, com divisão, segregação, aqui não tem segregação, mas também se pode fazer tudo. É que às vezes em alguns locais a segregação acaba sendo, igual você falou, mais velada, de uma forma mais silenciosa, mas que a pessoa não se sinta confortável para estar frequentando esse determinado lugar. É, exatamente, isso é um tema, é estranho, mas as pessoas são iguais, perante os outros, mas não é o que acontece, então por isso essa luta. é porque você trazer o tema e tudo mais, você criar políticas para isso, é porque é importante, porque não é, não é, por mais que a gente, eu acho que as pessoas são todas, seja o amarelo, o negro, o branco, o azul, qualquer que seja a cor, são todas, as pessoas passam, por exemplo, mas a verdade é que, não, há uma decisão grande ainda. O racismo, como diz a Djamila Ribeira, é um sistema de opressão, porque justamente, assim, o racismo surge justamente por causa de um preconceito, de uma ideia que as pessoas, não é de ser nenhuma ideia a palavra correta, mas é que justamente em razão da escravização, as pessoas negras, elas acabam tendo um pouco mais de dificuldade para conseguir ter alguma ascensão social. E justamente por estar nessa margem, pouco e bem relacionada à pobreza, que vai acontecendo esse sistema, esse sistema de opressão, esse sistema que acaba sendo velado no Brasil, algumas vezes são velados, outras vezes acaba sendo um pouco mais claro, mas é algo que é bem recorrente, assim, infelizmente na nossa sociedade, e é algo que, como a gente estava falando, realmente precisa ser debatido, precisa ser mostrado, e além de ser debatido e de ser mostrado, precisa de políticas públicas e de ações afirmativas, efetivas, para que a gente consiga diminuir, para que a gente possa falar, talvez, em equidade racial, para depois a gente poder falar que a gente vive numa democracia racial, que é algo que a gente ainda está muito longe. Não, e é, uma vez eu vi um Porta dos Fundos, e aí tinha um, na verdade, um asiático, e aí botaram vários brasileiros e tal, aí perguntava para ele, ah, o que que é? Ah, eu não sei, é tudo igual, para mim é tudo a mesma cara. Justamente a crítica, porque o asiático, o chinês, japonês, coreano, coreano, do sul e coreano no norte, para o brasileiro é tudo igual. Antigamente era todo mundo japonês, agora é todo mundo chinês, e não é, são completamente distintos, inclusive, entre eles tiveram sempre guerras, quer dizer, eles não são iguais. Mas nós aqui, tudo temos essa tendência, ah, é, xixi, e não é. Isso é uma forma de discriminação, que a gente acaba fazendo, às vezes as pessoas fazem, e acabam nem percebendo que talvez seja até ofensivo. Fica no folclore, ah, tal, ah, o chinês faz, não, mas ele não faz. Enfim, isso daí é alguma coisa que é recorrente na nossa, a gente vai crescendo isso tudo. Mas o que tem que se falar é que a população, e aí eu não vou colocar a população asiática, mas a população negra, ela é a população carente desse país. É por isso que tem que ter um sistema de equilíbrio, por isso o sistema de cotas, para equilibrar uma situação onde quem tem, que é mais favorecido, tem estudos nos colégios melhores, e vão para a faculdade pública. E a pessoa que está atrás não tem, né? Eu estava até vendo uma pesquisa de, esses dias, final de semana, que estava falando que na magistratura, mais ou menos 2% de mulheres negras que estão ocupando aquele cargo. Que a gente vai vendo toda aquela desigualdade, começa a desigualdade entre as mulheres, aí acaba vendo que entre as mulheres negras acabam tendo uma desigualdade maior entre as mulheres brancas, e entre até mesmo os próprios homens negros, que negros englobam os pretos e os pardos. E acaba tendo essa desigualdade um pouco maior. Se a gente for ver a desigualdade em relação do gênero e em relação da raça. É, exatamente. O homem, a mulher negra era mais discriminada que o homem negro. Se a gente olhar bem, é porque isso é fato, né? Então, até porque, se falar o português, claro, eram escravas que tinham que trabalhar em profissões, então, sendo mulheres, ainda tinham que trabalhar mais ainda em profissões como domésticas e tudo mais, e criou-se uma ideia que é isso. E quando a gente vê, nós percebemos, observamos que quando há um acréscimo de mulheres negras, seja na magistratura, na promotoria e mesmo na advocacia, é um ganho grande. Se passa dois problemas, são dois preconceitos que são ultrapassados. E é uma coisa importante. E não adianta fechar os olhos com relação a isso. É lógico que em redes sociais, às vezes, acabam algumas pessoas se penalizando e utilizando aquilo por mais a grande, 99%, 90% são realmente casos onde há racismo e tudo mais. A gente tem que tomar muito cuidado para não confundir as discussões, os temas, como sejam pessoais com geral. Porque o que a gente quer é um equilíbrio. E isso, para se conseguir um equilíbrio, você tem que fazer de maneira certa como é feito aqui. A gente estava fazendo um trabalho bem árduo nesse sentido. E é muito importante. Além disso, é muito importante. Além da gente ter as ideias, a gente conseguir executar essas ideias. E é algo que a gente está conseguindo, assim, devagar, que a gente tem aquela ideia. São três anos, não vai ser em três anos que a gente conseguir fazer a revolução. Mas, aos poucos, vamos tentando, vamos tentando mostrar que o advogado, a advogada negra, ela é acolhida aqui na UAB Santos, que ela tem que ocupar esse espaço, até porque é muito importante, tanto para o lado profissional, até mesmo para fazer network, até é muito importante você ter uma rede de segurança. Isso é algo que eu percebi que faz uma diferença muito grande, muito grande quando você se sente acolhido nesse sentido. Você é novo. E, certamente, está vindo numa geração onde se está se debatendo isso. As gerações antigas não gostam de conversar sobre isso. mas é algo que é natural da geração mais nova, o que é muito legal e o que é muito importante, porque você não vê imbuído na tua formação de preconceitos, preconceitos que foram e as gerações antigas vieram com isso. Antigamente, você não tinha negros nos colégios particulares, você não tinha nada dessas questões e hoje você tem uma miscigenação dentro das entidades privadas maiores que tinha. pegar esse gancho e trabalhar em cima disso, certamente as futuras gerações já virão como uma ideia diferente das anteriores. Então, por isso que esse trabalho que vocês estão fazendo é muito importante, porque essa conceitização já vem mais tranquila, sem aqueles preconceitos, piadas e tudo mais. Então, era um absurdo, você não via. Chegava a ser gritante. tem muita gente. Então, hoje em dia é uma coisa que é natural, mas não era. Hoje em dia você pode falar aquela piada tão engraçada, isso é uma forma até de conseguir diminuir o racismo estrutural. Algumas pessoas veem algum tipo de piada, algumas falas que acabam sendo de fato bem raizadas na sociedade que talvez para determinada pessoa precisa falar será que eu estou sendo racista? Aí você poder falar talvez não, você está sendo racista é uma coisa de certa forma muito boa. Saia automático e hoje a pessoa opa, entendeu? Então isso aqui é educação. Às vezes a pessoa nem era, nem tinha esse preconceito, mas ela precisava se inteira falar a piada porque era automático. Escutou o vô, o tio e tal e aí você olhou mas ele não é racista. Mas ele fala. Então isso chama-se educação. isso aqui é muito importante. Vamos falar daqui da comissão como que são seus trabalhos como que estão as agendas para esse ano? Ano passado a gente fez bastantes eventos bastante palestras não só relativo ao racismo mas também algumas palestras como por exemplo a gente fez sobre no dia da África a gente fez sobre o ESD Porto e Economia Azul que é um tema que além da gente falar sobre o racismo que está subentendido a gente não consegue trazer pessoas que estão interessadas nessa temática porque muitas vezes falar apenas sobre o racismo para algumas pessoas pode acabar soando como algo um pouco maçante mas talvez a pessoa vindo assistir uma palestra que é de um tema que é interesse e ali ela ouvindo alguma reflexão talvez seja algo que a pessoa que dê um clique assim na pessoa e a pessoa pense assim talvez esse tema tenha a ver com o meu dia a dia não seja só aquilo que eu penso só restrito aquele determinado tema ou só restrito a pauta de pessoas negras a gente tem que ver que o racismo hoje em dia não só o racismo como a igualdade social o correto seria falar sobre igualdade social e diversidade ela está inclusa em várias pautas em vários temas em várias áreas do direito é necessário a gente falar sobre diversidade é necessário a gente falar sobre igualdade racial então é isso que a comissão tenta trazer mostrar que a gente é muito mais do que falar só sobre o racismo mas também falar sobre outros temas que é tão importante no dia a dia do advogado que é tão importante a gente se manter atualizados perfeito eu acho isso aí importantíssimo porque como a gente falou você não acaba com um tipo de assunto só que parece que tudo gira em torno disso e um dos grandes problemas que acontece nas redes sociais são isso e é muito mais amplo do que você ficar com essas questões só aí porque acabar virando que não é o caso de vitimismo que não é o propósito mas as pessoas acabam confundindo e tudo mais quando você me traz um tema desse você demonstra claramente que o racismo acontece no dia a dia e você fala sobre outros assuntos isso realmente é muito importante para você isso é como se fosse uma educação essa educação se vem das coisas menores que você está no dia a dia desde o que você pensa como você sente como isso é uma coisa que tem que que está mudando mas só vai mudar com trabalho como da comissão e esse ano vocês estão pretendendo chamar alguém pode ter algum tipo de ainda está muito no começo então no começo ainda a gente está com algumas ideias estamos fazendo planejamento para executar o mais rápido possível mas a gente pretende continuar assim no trabalho nesse sentido trazendo além de temas referente à desigualdade racial também unir com temas de direito para que a gente consiga construir um trabalho que seja além de necessário também acaba sendo interessante não que a desigualdade é um tema interessante mas acaba sendo de interesse de maior número de pessoas conseguir trazer o maior número de pessoas que interessam pela nossa pauta e além disso como eu já disse anteriormente é muito importante a gente conseguir mostrar para o advogado e para o estagiário que aqui dentro da UAB ele vai ser de fato acolhido que é muito importante você ter rede de apoios que a partir do momento que você tem uma rede de apoio que você vê que de fato naquele lugar você vai ter o amparo é que você vai conseguir você vai conseguir entrar você vai conseguir vivenciar e até mesmo aproveitar todas as oportunidades que acabam tendo aqui dentro na UAB Pois é, eu acho importantíssimo eu sempre converso com o Renato também conheço faz tempo e aí e hoje você que deu o ar da graça aqui porque é importante as pessoas das comissões participarem e traz você é nova você deu uma outra visão e o que é importante dentro da sociedade é justamente isso troca conversar sobre o assunto não fingir botar uma venda nos olhos e fingir que não existe existe mas fazer de uma maneira correta e é o que a comissão tem feito eu te agradeço pela presença e vocês já estão convidados durante o ano para vir aqui também para falar sobre os trabalhos da comissão e parabéns Obrigada, obrigada foi ótima a conversa e obrigada pelo convite e obrigada pelo convite